Olá, amigos do meu canal no YouTube! Mais uma vez estamos aqui com um problema em nível iniciante, envolvendo equação do segundo grau. Na verdade, um problema que resulta em uma equação do segundo grau. Vamos ao enunciado. O volume de um paralelepípedo retângulo é obtido multiplicando-se as três dimensões desse paralelepípedo. Sabe-se que as dimensões de certo paralelepípedo retângulo são espessas por 3 centímetros, 3 menos 2x centímetros e 3 menos x centímetros. E seu volume é de 15 centímetros cúbicos. A soma em centímetros das três dimensões desse paralelepípedo é... Aí você tem os itens. Muito bem, você pode e deve pausar o vídeo agora, tentar resolver e depois conferir se seu resultado é igual ao nosso. Então, vamos em frente, vamos partir para uma resolução. Muito bem, ele praticamente diz o que a gente tem que fazer, não é? Ele fala que o volume é dado pela multiplicação das três dimensões. E essas três dimensões são 3, 3 menos 2x e 3 menos x. Então, a gente multiplica as três. Ele disse que o volume é 15, então está aqui igual a 15. Olha, a gente pode dividir dos dois lados por 3. Então, esse 3 cancela com esse e o 15 por 3 dá 5. A gente também poderia pensar daquele jeito, né? O 3 está multiplicando, passa dividindo. Aí é de acordo com o que você gosta mais. Dessa vez eu quis lembrar que quando o número passa dividindo, na verdade é porque a gente está dividindo os dois valores dos lados da igualdade por aquele valor, né? Então, a gente está dividindo os dois lados aqui por 3. Beleza? Então, vamos em frente fazendo a distribuição. Olha o que a gente encontra. O 3 com o 3 dá 9. O 3 com o menos x dá menos 3x. O menos 2x com o 3 dá menos 6x. E o menos 2x com o menos x dá mais 2x ao quadrado. Agora é só organizar a equação do segundo grau. Como é que fica a equação do segundo grau? Bom, esse camarada aqui eu escrevi na frente. Menos 3x menos 6x dá menos 9x, tá? E esse 5 passando para o outro lado vai negativo, né? Então, fica 9 menos 5, 4 igual a 0 porque a gente jogou o 5 para lá. Bom, qual é a nossa estratégia, né? A gente já começou a resolver aqui loucamente, mas vamos pensar um pouquinho no que a gente está fazendo. A gente multiplicou as três dimensões, igualou com 15, que é o volume, certo? Fazendo isso, obtivemos aqui uma equação do segundo grau. Quando a gente resolver, a gente vai poder determinar o valor de x correto. Aí a gente vai substituir aqui e aqui. A gente vai ter o domínio sobre as três dimensões. E o que a questão pede que a gente faça? A professora pede a soma dessas três dimensões. Então, pronto. A gente vai resolver determinar o valor de x. Quando encontrar, a gente substitui aqui. Aí a gente vai conhecer as três dimensões. Aí a partir daí é só somar. Então, o que a gente fez? A gente pegou a informação que ele deu que o produto das três dimensões era igual ao volume, que é 15. Com isso, a gente descobriu aqui uma equação do segundo grau envolvendo o valor desconhecido x, né? Tem um valor x aqui desconhecido, que vai passar a ser conhecido em poucos instantes. Então, vamos em frente, calculando o famoso delta. B² menos 4 vezes A vezes C. Quanto que é o B? O B é menos 9, está aqui. Quanto que é o A? O A é 2, está aqui. E quanto que é o C? É 4, está aqui. 9² é 81. Menos 9² também é 81, né? Menos com menos não dá mais. É, isso realmente é mesmo. Bom, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 é 32. Então, a gente fica com menos 32. Tem um sinal de menos aqui. 81 menos 32, amigos, é 49. Ou seja, o delta é bonzinho, né? Porque é um quadrado perfeito. Olha, a partir daí é determinar as raízes da equação, as suas soluções, né? Como é que a gente faz isso? Com a fórmula oposto de B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Quanto que vale o B? Menos 9. Então, o oposto vale 9. Por isso que você está vendo 9 aqui. Aí você vai fazer duas continhas, né? Uma com mais, outra com menos a raiz do delta. O delta não deu 49? A raiz dele é 7. Por isso que tem um 7 aqui. E o dobro do A? O A vale 2, o dobro do A vale 4. É o que a gente tem no denominador. Então, o X1, como é que fica? Fazendo a continha com mais, ó. 9 mais 7, 16, né? Sobre 4, 4. Então, esse valor não convém. Eu vou explicar para você. O X não pode ser 4. Porque se você trocar aqui, ó, por 4, vai ficar, ó. 3 menos 4, menos 1. Você pode ter uma dimensão menos 1, comprimento menos 1, não faz sentido, né? Então, esse aqui não convém. É um valor que satisfaz a equação, é verdade. Mas não convém para o problema. O nosso valor deve satisfazer a equação e deve ser conveniente aqui, né? De acordo com os dados. Então, vamos em frente. Esse daí não deu certo, né? O X2. Bom, o X2 vai ser o quê? 9 menos 7. Aí vai ficar 2 em cima, dividido por 4. Simplificando a fração por 2, fica 1 meio. Ah, 1 meio é o mesmo que 0,5. Esse convém, esse é bom. Porque se eu fizer aqui, ó, 3 menos 0,5 dá 2,5. E se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 0,5 dá 1, né? Aí fica 3 menos 1, 2. Então, tudo ok. Quais vão ser as dimensões? As dimensões são 3, está aqui, ó. Essa outra dimensão é 3 menos 2 vezes X. O X a gente descobriu que deve ser 0,5. Então, está aqui, ó, 3 menos 2 vezes 0,5. E a outra dimensão é 3 menos X. Então, 3 menos 0,5. Fazendo as continhas, a gente faz sem dificuldade. A gente encontra o quê, ó? Aqui, ó, 2 vezes 0,5 dá 1, né? Então, fica 3 menos 1, que é 2. Aqui, ó, 3 menos 0,5 é 2,5, né? Então, somando tudo, ele quer a soma das dimensões, né? Vai dar 7,5. É por isso que o item correto é o item D de dado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Como você já sabe, eu trabalho com aulas particulares em Fortaleza. Se você tiver interesse, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!